Música Fala rapazes da beleza, o Wolf aqui estarei vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Minecraft E bom galera, vocês estão curtindo muito esse negócio de Minecraft realista Estou tentando pesquisar bastante sobre o assunto Bom, se você curte e quer mais textura, mod realista, qualquer coisa relacionada a isso Por favor, deixe aquele dedão do like aí embaixo porque é muito importante para o vídeo e para o canal Bom, vamos lá Bom, o de hoje é um command block galera, sim, um command block Você me pergunta, o que é um command block? Bom, um command block é nada mais nada menos que isso daqui Command block, beleza Bom, vamos por aqui, vamos copiar o comando que vai estar aí na descrição para vocês Eu sei que as vezes eu esqueço galera, de colocar o comando É porque galera, eu vou tipo assim, eu sempre gravo os vídeos e vou dormir, tá ligado? Eu deixo programado e vou dormir E as vezes eu nem lembro de colocar lá na descrição porque minha descrição ela é automática, entendeu? Todos os vídeos tem a mesma descrição, então eu esqueço, entendeu? De colocar Então valeu, mil desculpas pessoal, mil desculpas Ixi, coloquei um bagulho mais aqui Vou acelerar E coloque, voilá, voilá, voilá Vai fazer esse negócio gigantesco aqui ó, ó Tá vendo esse negócio gigantesco? Aí você vai vir aqui ó Beleza, ele deu um livro pra gente Parece aquele command block que eu gravei galera Que pegou quase um milhão de views mano Só que ele tá meio que atualizado galera Bom, se eu ligar aqui eu vou ter um monte de coisa que eu já mostrei naquele vídeo Porém Porém Tem coisinhas novas galera Tem coisinhas novas, por exemplo ó Deixa eu ligar isso daqui, por exemplo Game mode 0 Deixa eu tomar o dano dessa slime aqui ó Na verdade, deixa eu pegar um Mode 1 Deixa eu pegar uma poção de Dano Instantâneo Aqui, beleza Pegar mais né Pegar várias Dano Aqui, acho que já tá bom Poção de Beleza Beleza Game mode 0 Game mode 0 Beleza ó Aí eu me matei A anta se mata em vez de fazer o negócio Que eu preciso fazer, tá ligado? Bom Tá ligado isso daqui Beleza Bom Vamos pegar aqui alguns blocos e vamos cair dos blocos Na verdade ó Acho que daqui a gente já pegou bastante vida vai Mais um pouquinho Acho que daqui Ó Eu vou ficar com efeito daqui a pouco Aqui Acho que daqui eu vou morrer Acho que daqui eu vou morrer Caraca, eu não tô perdendo vida, não sei por quê Vamos ver agora Ó Eu fico com efeito galera Quando a gente fica com pouca vida A gente começa a ficar com efeito Então tipo assim A gente tá quase morrendo Entendeu? É como se a gente estivesse pegando alguma doença No final da nossa vida Entendeu? Por isso que Fica com essa náusula Tô sangrando também Ó Vocês podem ver que eu tô sangrando Ai Estou sangrando galera Alguém me ajude Nunca pedi nada pra vocês Então mano Muito da hora Né velho Muito da hora Tipo uma morte mesmo Entendeu? Tipo Tá tipo sangrando Você tá muito doente No final da sua vida Entendeu? Eu pelo menos Quero morrer assim Não sei vocês Mas eu quero morrer Tipo pelo menos de velhice Entendeu? Ou Dormindo né Porque as outras mortes Devem ser bem estranhas Né? Bom Passando aqui ó Temos aqui o do gelo Que ele vai ficar com frio no gelo Né? Bom É Na hora ele vai pegar hipotermia galera Sim Hipotermia Se eu colocar aqui ó Gelou Gelou Ele vai ficar morrendo de frio Olha isso daqui Olha isso daqui Daqui a pouco ele vai começar a ficar com o mouse Esses negócios Porque Ah mas eu acho que tá calor aqui Não é uma área Que tá calor Ó Será que fica? Vamos ver aqui Mode 0 Vamos ver Vamos ver É sério isso? É sério isso slime? É sério isso slime? Beleza Deixa eu pegar isso daqui Ahm Eu vou andar devagar No gelo Eu já mostrei pra vocês E eu vou andar devagar galera Sabe aonde? Sabe aonde? Pelas matas Tipo assim Um bandido fugindo pelas matas Ele vai andar rápido Ou vai andar devagar? Ele vai andar devagar galera Olha isso Olha isso Deixa eu colocar aqui ó Grama Grama Como que é o nome do outro negócio? A flor também Deixa eu pôr aqui ó Vou colocar isso Vou fazer um jardim aqui ó Ele vai andar bem devagar galera O que mais eu posso Ó Isso daqui ó Isso daqui Isso daqui ó Nossa eu vou colocar várias coisas aqui ó Eu vou andar Ó Normal No game mode eu ando normal né Game mode 0 Aqui ó Olha lá Olha lá Eu fico com lentidão galera Então meio que eu estivesse andando pelas vinhas velho Muito da hora velho Nesse modo aqui também galera Nesse daqui Eu não posso quebrar madeira com a mão velho É muito legal né velho Mano Muito legal esse comando Sério pessoal Se vocês puderem jogar mano Esse comando é muito legal Sério mesmo velho Mano Você fica com frio Você perde sangue né Como eu mostrei pra vocês ó Game mode 0 Tô sangrando Eu tô sangrando galera Alguém me ajuda Então mano Tem a doença lá Tem andar devagar pelos negócios mano Muito legal Sério mesmo galera Recomendo pra caramba Mas então é isso aí galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Beleza Se você curtiu já sabe Deixe seu like se favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal Tivemos vídeo 1,5 1,5 Caramba 1,5 3,6 6,6 E vou mostrar outras 8 e meia da noite Ok Então Fiquem super ligados aqui no canal Beleza Mas então é isso aí galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixe aqui o like por aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Beleza Então me segue lá que é dois Beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau